Nosso assunto aqui tem sido família bíblica e desenvolvemos o tema de que no poder do Espírito, o Espírito de Deus usa a palavra que ele mesmo é o autor best-seller, a Bíblia, a palavra soprada por Deus para nós não ficarmos alé ou perdidos, sem norte, sem direção, Deus quer que nós acertemos muito mais do que nós desejamos e quando se trata desse assunto então, da paternidade, da maternidade, encontramos o mundo caótico, perdido, pais, avós, educadores, igrejas, são tantas vozes, uma cacofonia de pessoas, faça isso, faça aquilo, o que fazia no passado descobrimos, não, isso é tudo errado, porque as pesquisas demonstram e muitas vezes vão de encontro do que Deus fala e os homens estão falando coisas totalmente contrárias do que Deus falou. Eu não quero ser simplista demais, ignorante, o homem pode fazer descobertas interessantes, mas irmãos, nós não precisamos informar a Deus sobre as últimas pesquisas, quando ele nos informou e tem muita informação na palavra de Deus sobre a educação da próxima geração. Nós que jogamos fora da janela os princípios claros, diretos, você não precisa de um PHD em psicologia para educar filhos em nossos dias, ontem nós vimos as duas grandes lições que como pais nós transmitimos aos nossos filhos, o filho precisa aprender a obedecer e honrar aos seus progenitores, o filho nasce, não sabe fazer isso, sua natureza, assim como Caim, vai ser de matar seu irmãozinho, os dois vão brigar, vamos brincar aqui como se fosse um brinquedo aqui, vamos brigar sobre um brinquedo no berçário, essa é a natureza da criança, a filosofia da criança, peraí, o que é meu é meu, o que é teu é teu é meu, e se é meu e quebrou, então é teu, é mais ou menos isso e as crianças então brigam e olha a sabedoria de muitos pais quando chegam no berçário, no quarto, as crianças estão brigando porque tem ídolo do coração daquele bicho de pelúcia, daquele jogo de legos e os pais perguntam nesta disputa, quem pegou o primeiro? Que grande sabedoria, sabe que você acabou de ensinar seu filho? Corra na frente para pegar o brinquedo antes do seu irmão, ó isso parece muito com Jesus, não, não é ensinar seu filho a ser capacho também, nós temos que vigiar essas coisas, mas temos que adquirir o que podemos chamar uma cosmovisão bíblica, centrada em Cristo e sua palavra e o outro centrismo de Jesus, eu não canso de contar uma história que eu ouvi um bom tempo atrás sobre uma mãe sozinha criando dois filhos difíceis, mas esses dois aprontavam demais e o tempo todo, quando a mamãe descobriu que o novo pastor havia assumido o ministério da igreja quase encostada na sua casa, no mesmo quarteirão e esse homem, por sinal, dois metros de altura, mais ou menos cem quilos e o homem que havia trabalhado com delinquentes juvenis, com muito sucesso na cadeia até e a mamãe pensou, eu sei o que eu vou fazer, eu vou marcar o encontro individual dos meus filhos com esse pastorzão para dar um jeito nos meus filhos, chegou o dia, primeiro seria o caçula de cinco aninhos, mas muito levado esse menino, depois do outro irmão voltar da escola, então seria a vez dele, ela leva o menininho até o gabinete do pastor com livros por todas as prateleiras, uma mesa enorme, uma poltrona que quase engoliu o rapaz a mamãe deu instrução para o filho voltar correndo para casa, assim que o pastor acabasse com ele o menino entra naquela poltrona, olha para o pastorzão com sua voz grossa que simplesmente olhou para ele e disse meu filho, onde está Deus? o rapaz nunca tinha feito curso de teologia, ele não sabia o que responder e ficou mudo o pastor repetiu a pergunta, apontou o dedo, falou para ele jovem, onde está Deus? o rapaz começa a tremer e caguejar uma resposta, quando o pastor levanta-se com seus dois metros de altura aponta novamente para ele e diz, meu menino, onde está Deus? e o rapaz não aguenta ele levanta e sai correndo direto para sua casa se enfia debaixo da cama onde seu irmão mais velho o encontra quando chega da escola tira de lá e fala, mano que foi, porque agora é minha vez com o pastorzão e o rapaz sai tudo trêmulo e diz meu você não vai acreditar mas Deus sumiu e eles acham que foi a gente e eis a boa notícia Deus não sumiu a palavra dele continua viva eficaz os princípios os princípios são os mesmos que tem norteado milênios de paz mas nós que somos mais espertos nós entendemos melhor nós vamos atualizar informar a Deus como devem ser as coisas mas não é assim ah meus amigos Deus não sumiu o espírito de Deus ainda ainda usa a palavra de Deus para refazer famílias o que nós temos descoberto é que essa obra de refazer pessoas a imagem de Deus pelo poder da palavra pelo poder do espírito se o espírito me controlar os resultados serão vistos no meu lar já trabalhamos bastante a ideia da máscara dourada que seguramos diante de muita gente mas que cai em algum lugar mas é essa hora quando nós somos quem somos eu vejo meu coração eu corro até a cruz o nosso texto divisa e nós já estamos na quinta de sexta lições passando direto o que nós chamamos de exposição bíblica eu não quero ficar aqui com a minha esposa falando do nosso achômetro eu acho eu penso falando de tal diz isso um expert sugere tal ideia vamos começar com o que Deus falou em claro e alto som ele não sumiu nós temos a ferramenta que precisamos segundo a Pedro capítulo 1 diz que ele nos deu tudo que nós precisamos para uma vida piedosa e o que descobrimos comparando essas duas cartas do apóstolo Paulo escritas na mesma época da prisão é que a plenitude do espírito produz resultados práticos em termos de edificação mútua adoração de coração um coração grato ao Senhor e relacionamentos restaurados submissão mútua em diversos relacionamentos só que qual a nossa surpresa ao descobrir que em Colossenses a epístola gêmea irmã fraternal não idêntica na mesma altura Paulo nem fala do espírito ele diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo ele nos deu essa palavra mas podemos entender que é uma palavra que aponta para Cristo só que os resultados disso são exatamente iguais adoração edificação gratidão submissão em ambos os textos quando ele chega a tratar da questão de submissão relacionamentos restaurados é como se fosse um avalanche de implicações no lar o lar é o lugar onde se vê o verdadeiro reavivamento não é hora marcada é onde eu sou quem eu sou o tempo todo é onde Deus quer trabalhar de dentro para fora já vimos isso de forma geral vimos isso na vida da mulher vimos isso na vida do pai nós vimos isso do marido nós vimos isso na vida dos filhos que Paulo honra filhos crianças outrora menos prezadas e apela diretamente para eles mas nós sabemos que o filho tem que ser ensinado esse é o papel do pai pastor então hoje nós queremos falar um pouco mais sobre essa questão já comentamos que o espírito santo toca justamente naquele nervo exposto aquele que quando você tem um problema da gengiva e você toca talvez com um pouco de alumínio e transmite um choque elétrico para os nervos e ele toca aqui porque nestas áreas para cada grupo os homens outrora egoístas agora vão se entregar para sacrificar a si mesmos a bem da esposa da família a mulher que talvez a tentação seria sobrepor o marido e desacatar e desrespeitar de repente ela se torna outra vez melhor amiga fã do seu marido os filhos cuja natureza pecaminosa é desobedecer são ensinados que a obediência bíblica é imediata inteira mas acima de tudo interna e os pais vão trabalhando dialogando e esculpindo mas o texto bíblico trata agora da responsabilidade dos pais olha na sua bíblia também projetado aqui Efésios 6 4 não estou inventando nada estou seguindo a sequência do texto tivemos três versículos para os filhos mas por implicação sabemos que são os pais que vão administrar isso mas agora de forma muito específica o apóstolo Paulo clama já ouvimos isso algumas vezes esses dias você que está aqui desde o início Paulo agora fala para o responsável pelo andamento da família quando há a presença do marido ou pai ele diz e vocês pais muito embora outros textos deixam extremamente claro que uma atuação principal da mulher é dentro da esfera do lar muito embora ela possa desenvolver outras atividades como a mulher virtuosa de provérbios 31 mas Tito 2 um texto que a minha esposa tem trabalhado muito com mulheres mais jovens fala para vou apanhar agora para as mais velhas bastante jovens ainda mas com mais experiência de vida e toda mulher tem mais experiência do que mais alguém de investir algo que falta nas nossas igrejas hoje talvez o único ministério claramente esboçado em termos do seu currículo ministério Tito 2 em que Paulo em Tito 2 lista o currículo o que essas senhoras experientes deveriam ensinar as mais jovens e entre essas lições nós encontramos ensina essas mulheres como amar os seus maridos faz parte do currículo como amar criar os seus filhos amigas aqui presentes por favor não corra para influenciadoras que tem 2 milhões de seguidoras mas que tem 26 anos de idade mal se casaram talvez tenha um bebezinho estão instruindo todas as outras como educar seus filhos ah tenha dó o que que é isso o princípio bíblico e nós precisamos e a minha esposa sempre comenta que é a nossa geração que pisou no tomate no certo sentido em não investir eu acho que não tem o que investir terceiro lugar para serem boas cuidadoras dos seus lares então nós sabemos que a mulher a esfera de atuação dela realmente é dentro de casa mas também usando o lar e outras outras maneiras para levantar fundos a mulher virtuosa em provérbios 31 faz isso ela é uma bênção econômica para a família mas quando Paulo quando Paulo fala é difícil né quando Paulo fala sobre pais cheios do espírito ele direciona sua atenção para o supervisor assim como em Gênesis quando o pecado entrou tudo bem passou o veneno do pecado primeiro pela mulher mas não foi a mulher que Deus chamou Adão onde estás é hora de prestar contas pelo seu governo do seu lar da sua esposa e dos seus futuros filhos implicitamente foi o homem responsável Deus quer que homens se levantem para serem os governadores simpáticos amorosos que se entregam a bem da sua família ele diz não provoquem seus filhos a ira não vou gastar muito tempo sobre isso aqui nós temos um programa no canal de Youtube 19 maneiras pelas quais os pais provocam a ira ou eu parafraseio ao pecado os seus filhos porque em Efésios a ideia de ira não é tanto o estado emocional alguns versículos antes Paulo fala irai-vos as situações de ira justa em que é correto defender outros mas não prolongue-se a sua ira não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira se não se transforma em mágoa mágoa é quando é tudo sobre mim agora não é mais defesa dos outros ira prolongada se transfere em ira crônica que se chama mágoa Paulo talvez esteja dizendo aqui pais não estabeleçam condições favoráveis para seu filho pecar como Adão fez com Caim como Noé fez com Can como Abraão fez com Isaac como Davi fez com Absalom como Saúl e como Samuel e como tantos outros nós ensinamos mas nós exemplificamos não provoquem seus filhos ao pecado mas o velho homem faz isso o novo homem e notem ainda está falando para os pateres os homens gênero masculino supervisionando como técnico de um time mesmo como assistente de técnico dirige a maior parte dos treinos conheça até melhor os jogadores uma coisa que uma dica que nos outros anos já temos falado um tempo que nós dois aprendemos e sempre desenvolvemos que chama-se tempo de sofá alguns de vocês vão lembrar disso e ela falou sobre isso hoje de manhã eu não estava aqui porque eu estava pregando para os homens tempo de sofá não tem o versículo bíblico tu terás tempo de sofá o que é tempo de sofá resumidamente as mulheres já ouviram isso sempre que nós dois estamos em casa nós temos o nosso tempo alguns chamam isso de tempo de adultos o nosso caso não era sofá era dentro do quarto com seis filhos batendo na porta não adiantava então mas era o nosso tempo para ficar na mesma página unidos de alma mesmo que em coisas superficiais outras horas a gente tratava das outras questões nós estamos juntos mas é o homem chamado para ser o mordomo do seu time como técnico mas crindos a palavra ectrefo na língua original foi uma palavra usada de ama de criança é um termo de ternura em resposta a pergunta o que pastor Davi é mais importante tempo de quantidade ou tempo de qualidade eu respondo categoricamente tempo de qualidade em bastante quantidade gente essa nossa missão 1 Timóteo 2 15 chama isso a missão da mãe ela é fazedora de reis de rainhas de educadores de pastores de engenheiros e arquitetos e militares e policiais mas o homem tem que investir recentemente eu vi um estudo polêmico nos Estados Unidos porque falar essas coisas da importância da presença masculina na educação dos filhos é muito polêmico mas todos os estudos todas as pesquisas apontam para a importância da presença de um homem na educação dos filhos Deus fala isso dois mil anos atrás ah mas Davi não fala isso a mãe solteira é que o marido abandonou é possível pela graça de Deus você educar filhos piedosos olha para Timóteo foi a mãe foi vózinha talvez o marido dentro de um julgo desigual que não tinha nada a ver com isso Timóteo um judeu nem foi circuncidado papai não permitiu isso talvez mas mamãe e vózinha Lodi e Eunice Lodi conseguiram educar Timóteo para ser o grande acompanhante é possível mas não tem nenhuma razão porque os homens devem se equivocar nisso criem-nos na disciplina de fato essa palavra paideia de onde vem pedagogia é um termo de ensino a tarefa de paz é ensinar 24 7 pelas palavras e também pelo exemplo e agora vem a outra ideia e na administração agora sim agora é disciplina como nós entendemos de confronto de apontar para o coração do filho para as áreas onde ainda não parece Jesus se você está ligado eu sei que essa hora é difícil mas as principais responsabilidades que encontramos nesse texto são as mesmas que nós encontramos como tarefa do pastor do rebanho nós somos pais pastores inclusive se quiser um resumo disso nós podemos colocar em três palavras essas responsabilidades que são de um pastor presbítero do rebanho de Deus e os pais de fato esse é um resumo do ensino do livro de provérbios que é o nosso manual doméstico para educação de filhos e por muitos é totalmente descartado provérbios é o livro bíblico assim como cantares como manual de um relacionamento amoroso provérbios é o nosso prato cheio e notem que provérbios bem no centro do livro destaca nossa dependência de Deus através da intercessão os pastores são chamados para o ministério da palavra e da intercessão nós dependemos de Deus porque ele é o único que pode converter o coração ouvimos isso do Marcos Mendes Granconato ontem à noite segundo lugar discipulado se você peneirar todos os textos bíblicos sobre educação da próxima geração são esses três princípios que vão encontrar e esboçam o livro de provérbios provérbios 1 a 9 o papai vende sabedoria para o filho em 10 discursos sermões o pai fala incentiva filho meu beni beni amarra no teu pescoço escreva na tábua do teu coração use como colar e diadema o meu ensino e o nosso ensino é do Senhor ele discipula essa grande comissão em casa toda autoridade me foi dada no céu e na terra disse Jesus e de portanto fazer discípulo de todas as nações e eu posso dizer começando na sala de estar provérbios 1 a 9 faz isso mas a terceira responsabilidade também do pastor do rebanho é disciplina disciplado e disciplina vem da mesma raiz a ideia de formar um aprendiz o problema é que com pecado no coração da criança podemos pôr a criança no caminho em que deve andar mas inevitavelmente a criança vai desviar do caminho o pai que ama o filho mais do que seu próprio conforto mais do que a si mesmo mais do que fórmula 1 mais do que o seu negócio quando o filho se desvia desse caminho o pai traz de volta filho não não aquele caminho esse caminho e ele usa todos os mecanismos ao seu dispor inclusive disciplina corporal nos primeiros anos da maneira correta amorosa gentil mas firme provérbios ilustra isso porque quando nós chegamos em provérbios capítulo 10 o pai para de dar discursos e sermões para o filho e encontramos os provérbios propriamente dito que são escolhas os provérbios são poesias de antitéticas como provérbios 10 1 que diz o filho sábio alegra a seu pai mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe a ideia que agora filho a bola está contigo o filho tem que decidir chegamos nas encruzilhadas da vida na juventude o filho foi discipulado o filho foi acompanhado através de muita oração mas agora o filho tem que ser disciplinado quando sai do caminho para aprender aquele caminho doi mas esse não pais e mães que tem filhos jovens claro que você errou muito nós também com nossos seis filhos mas chega a hora a luz do livro de provérbios e dentro da igreja que sua ovelha tem que decidir você apontou o caminho você intercedeu muito você pediu perdão pelos seus erros ao seu próprio filho mas quando o filho chega em provérbios 10 o filho tem que decidir e não há fórmula mágica não há garantia um exemplo disso nas escrituras é a vida de sanção no livro de juízes quando nós lemos sobre sanção descobrimos que papai manoa e sua esposa no anonimato no texto ela especialmente receberam instruções exatas exatamente como sanção deve ser criado e tudo indica que eles fizeram isso mas sanção decidiu diferente não é culpa de manoa não é culpa da sua esposa perguntaram ao anjo do senhor como nós vamos criar esse moleque e fizeram isso mas sanção decidiu diferente o filho tem que dar a Deus e aos pais o seu coração provérbios mostram isso sobre tudo que se deve guardar guarda filho teu coração porque dele procedem as fontes da vida dame filho meu teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos nos próximos minutos que nós temos nós vamos focar essa questão do discipulado pressupondo que como pais amadores que todos nós somos quando começamos que você já dobra os seus joelhos em dependência do senhor para transformar o coração do seu filho mas a nossa tarefa enfatizada mais do que qualquer outra é um discipulado intencional dos próprios filhos é mais ou menos como muitos de nós ensinamos os nossos filhos andar de bicicleta quantos já fizeram isso? muitos é um processo progressivo intencional que parte dos pais para os filhos você não andar para criança de dois aninhos uma bicicleta sem rodas de treino e fale filho ande aonde quer onde tu queres não primeiro período de treino depois quando chega a idade independência e possibilidade de manobrar nós tiramos as rodas de treino seguramos o assento acompanhamos apontamos o caminho limpamos de perigos soltamos um pouquinho e balança um pouco pegamos de novo soltamos um pouco mais pegamos de novo tem hora que nós vamos ter que soltar se você ainda está segurando o assento do filho com 30 anos de idade 40 tem um problema se você simplesmente soltar a criança com dois ou três tem outro problema esse é o processo que provérbios pressupõem e que efésios ecoa criem nós em visto como pastor do seu rebanho no ensino na disciplina na admoestação do senhor e rosado disso é novo os puritanos eram campeões disso em parte razão porque por 200 anos o movimento puritano continuou um deles Oliver Haywood no século 17 disse isso advertência porque algumas dessas situações são muito duras em vão vocês pais reclamam de políticos e pastores enquanto vocês que são líderes do lar são infiéis na sua mordomia reclamam que o mundo está num estado horrível mas o que você faz para consertá-lo a advertência é para nós a resposta ao problema do mal que pare no nosso mundo é a vida dos fiéis abacuque que é o livro que talvez mais questiona o que Deus está fazendo no mundo a resposta ao problema do mal que Deus dá abacuque o justo viverá pela fé você vai fazer parte da solução do problema seus filhos nossos filhos são flechas que nós enviamos para consertar esse mundo nós não queremos que sejam bumerangues que cortam nossa própria cabeça o perigo então é nós como pais cristãos educarmos nossos filhos para o mundo e não para Deus o perigo da amnésia espiritual uma geração que se levanta e não foi vacinada essa vacina não tem polêmica contra amnésia espiritual o texto principal que vocês sabem eu vou pedir para minha esposa ilustrar para nós é Deuteronômio 6 4 a 9 nós queremos ser bem práticos sobre a tarefa dos pais de não colocar o caminho o filho no caminho do pecado ira mas disciplar e disciplinar o filho o texto clássico de Israel de Deuteronômio 4 a 6 para garantir a renovação e continuação da aliança Deuteronômio não é segunda lei uma repetição da lei porque uma nova geração vai entrar na terra prometida e precisa passar adiante ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor ele não admite concorrentes amarás pois o Senhor e notem aqui teu Deus a segunda pessoa do singular destaca os pais primeiro nós e depois os filhos o Senhor teu Deus de todo teu coração papai de toda tua alma mamãe de toda tua força pais essas palavras gente esse é o tema de novo essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a palavra é muito forte o verbo shanan no hebraico foi usado de afiar uma flecha para penetrar o coração da caça só que a caça é seu filho e a flecha é a palavra e nós estamos fazendo de tudo para que a palavra entre e se crave no coração do filho como? falando assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te ao levantar-te também as atarás como sinal símbolos que nós usamos tradições familiares na tua mão te serão por frontal entre os teus olhos as escreverás os umbrais da tua casa e nas tuas portas aonde quer que fores o que tu vês tudo que fala e pensa se dividir esse texto podemos destacar três maneiras de ensinar ensino formal não no sentido de mamãe papai chegam em casa junto com os filhos coloca terno e gravata desliga os aparelhos o videogame tablet do seu filho agora teremos o nosso cultão doméstico você mata a criança formal no sentido regular proposital sim senhor catequético impressionante desculpa falar dos nossos netos nossos filhos estão fazendo melhor com nossos netos do que nós fizemos com eles isso é um bom sinal nós queremos que os filhos vão mais longe que nós o nosso neto de um ano ele é bonito como vô bonito olhos azuis grandes com a nossa filha Kela ele já consegue recitar acho que 15 perguntas com as respostas mal consegue falar mas sabe da trindade que existem três pessoas responde o que Cristo fez por nós morreu e refugitou está sendo sistemática formalmente educado mas também ensino informal essa é a ênfase do texto não é só um show para marcar pontos com Deus de alguns minutos de culto em casa mas é nossa paixão e delas falarás dessas palavras em princípios como o pai em provérbios através de lições objectivos filho olha as formigas filho está vendo aquela construção mal acabada eu conheço o dono ele não calculou o custo filho filha está vendo aquela mulher na esquina vendendo o corpo dela aquele senhor caído na sarjeta porque entregou sua vida o pai em provérbios faz isso indo para escola para aula de teclado para escolinha de futebol para igreja caminhando na rua ensino informal e depois ele fala de ensino simbólico eu queria que a minha esposa chegasse aqui para comentar um pouco fizemos isso ano passado com um grupo bem menor na igreja batista nessa conferência esse ensino formal que não é terno e gravata mas como seria na dinâmica do lar em primeiro lugar comece cedo criança nasceu já comece a fazer um culto doméstico com ele lê uma historinha tem uma oração talvez cante uma música você não sabe quando começa a ficar algo gravado na cabeça do seu filho e ele não vai lembrar de uma época em que não houve em que não teve um culto doméstico como o Davi falou esse nosso netinho de um ano e pouco ele ele não entende tudo que ele está falando mas ele já está falando o que aconteceu que são três pessoas da trindade o pai o filho o espírito ele fala o que Jesus fez por você morreu ele ficou morto aí ele começa ressuscitou ele já tem alguma ele entende isso tudo não mas com o crescimento ele vai entender mas já está ficando alguma coisa na cabecinha dele então comece cedo agora seja apropriado conforme idade do seu filho você não vai ler uma história de três capítulos para o seu filho de dois anos você vai pegar um livro com desenhos grandes poucas palavras em que você vira a página rapidamente o filho cresceu você pega uma história mais complexa logo você já está lendo diretamente da bíblia seja apropriada conforme a idade do seu filho agora seja breve tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus é melhor parar enquanto eles estão pedindo mais do que ter que parar porque eles não aguentam mais equilibre o ensino informal com formal o formal é esse tempo que a gente diz que é planejado em que a família toda se junta para estudar a palavra de Deus esse é o formal o informal são as centenas de oportunidades que nós temos durante o dia para aproveitar o que está acontecendo ao nosso redor para explicar ensinar princípios da palavra de Deus então uma briga entre dois irmãos algo que aconteceu na escola que passou na televisão tantas coisas acontecem a gente pode aproveitar para ensinar princípios da palavra de Deus mire o coração nós não queremos criar filhos sábios seus próprios olhos que é da boca para fora só faz aquilo porque se não nós queremos ganhar o coração do nosso filho estimule participação não tem que ser só o pai que lê a história mãe que ora pronto acabou não deixa todo mundo participar se você tem vários filhos desafie o seu filho mais velho a preparar de vez em quando um culto doméstico para o irmãozinho ou tem uma noite apenas cantada todo mundo cantando com seu instrumento musical duas tampas de panela colher de pau na panela inventa mas todo mundo participando use provérbios provérbios extremamente prático com seus filhos juniores pré-adolescentes adolescentes leia dois três versículos e converse sobre aquilo seja criativo mas faça aquilo que funciona para você nós temos aqui na livraria um livro que nós preparamos 101 ideias criativas para o culto doméstico para ajudar você a dinamizar esse tempo e no nosso youtube também nós temos vários programas falando exatamente do culto doméstico para ajudar inclusive esse catequismo que a nossa filha usa com os baixinhos mas um pastor puritano disse assim pais se seus filhos não encontram espírito de piedade em suas casas se pelo contrário seu orgulho consiste em cercá-los com presentes externos introduzi-los na sociedade mundana atender seus desejos fúteis permitir que sigam seus próprios caminhos vocês verão que crescerão vaidosos soberbos indolentes desobedientes impudentes e extravagantes eles vão tratá-los com desprezo e quanto mais seus corações ficam envoltos neles menos eles vão pensar de vocês não é isso que queremos o senhor nosso deus é o único como pais nós amaremos o senhor nosso deus com todo nosso coração e a maneira de manifestar isso é inculcando fazendo lavagem cerebral com águas cristalinas essas palavras mas o texto destaca outro método de discipulado que foi muito importante no nosso lar irmãos tudo que nós compartilhamos aqui não é porque nós fomos sempre bem sucedidos é fruto de desejo de sobrevivência experimentamos as mesmas coisas que vocês experimentamos fracassamos do mesmo jeito e perscutamos as escrituras para tentar seguir o que Deus fala ou você confia ou você não confia nós estamos aqui para dar testemunho como pais de seis e avós de quase vinte e dois netos vendo os filhos fazer a mesma coisa é possível em mundo tão conturbado mas o ensino informal vamos perguntar para a vozinha como isso pode ser feito são muitas ideias que dá para aproveitar dá para fazer você está de férias vamos supor você está na praia está nas montanhas e vocês vão fazer um passeio na natureza ou às vezes numa noite estrelada e você consegue olhar o céu uma coisa que a gente gostava muito de fazer agora vemos nossos netos fazendo isso é cada pessoa da família tinha que preencher o espaço da frase o meu Deus é tão grande que então por exemplo você pode falar o meu Deus é tão grande que ele sabe exatamente quantas gotas de chuva caíram durante o dilúvio de Noé daí o próximo fala e vai falando e vai abrindo os horizontes e os pensamentos igual o pastor Emílio quando ele começou a falar do mar e tantas coisas isso provoca em nós um espírito de adoração algo tão simples de fazer um rodízio de cânticos vocês estão no carro estão passando horas no carro então vamos brincar vamos começar com o cântico que a gente canta na igreja agora o desafio pega a última palavra daquele cântico ou a última palavra principal tente achar uma música que comece com aquela aquela palavra e veja até onde você vai quantas músicas vocês conseguem cantar é um tempo de louvor e um desafio é muito gostoso 20 perguntas isso daqui mais para aprender mais fatos sobre a palavra de Deus então alguém da família tem que escolher uma personagem e todos os outros tem que adivinhar quem é fazendo perguntas cuja resposta seja um sim ou não então alguém está pensando você pergunta é do Velho Testamento? sim próximo é mulher? não então já sei um homem do Velho Testamento e vai estreitando até tentar adivinhar até chegar no ponto e tem que adivinhar antes de chegar em 20 perguntas tem uma variação você quer fazer? uma variação que a gente gosta até mais então você tem que pensar numa personagem bíblica que começa com a letra N N N N N N então ele está pensando em alguém cujo nome começa com a letra N agora todo mundo tem que fazer pergunta mas do tipo que ele consiga entender de quem eu estou pensando por exemplo essa pessoa fez uma visita a Jesus durante a noite? não foi Nicodemos tá bom essa pessoa estava doente com lepra ansiníase e foi curado? nós não treinamos isso tá gente é de verdade agora eu vou ganhar não foi Naaman tá bom é essa pessoa foi instrumental foi ele dirigiu a obra da reconstrução do muro de Jerusalém não foi Neemias gente me ajuda quem mais tem de N ali essa pessoa construiu uma arca enorme não não foi Noé não disse N N N N N N N o que? não foi Noemi não foi Noemi você pegou uma difícil agora ele foi um profeta que tinha assim juízo em todas as cidades não isso daí é moça não é eu tô pensando não foi na U mesmo eu que me mas tá vendo você tem que começar a pensar e lembrar e é muito divertido isso daí é uma última ideia convidados de honra nossos filhos todos querem ter heróis quando é pequenininho é o super-homem homem-aranha as princesas tudo mais e nós queríamos que os nossos filhos tivessem heróis que fossem dignos de serem heróis então nós convidávamos pessoas de fora missionários pastores pessoas que tinham uma vida digna e eles vinham jantar em casa nós tirávamos uma foto revelávamos a foto e colamos dentro de um caderno esse nosso livro de heróis e nós fazíamos muitas perguntas pra essas pessoas e os nossos filhos faziam perguntas então a gente aprendeu qual foi o chamado deles como foi a conversão deles um filho sempre fazia a mesma pergunta você já passou por um momento em que você quase morreu e ouvimos muitas aventuras mas fomos anotando isso e isso se tornou o nosso livro de heróis são ideias são só quatro de 101 ideias que nós tentamos ajuntar no livro irmãos nossa tarefa é depender do senhor disciplar os filhos e também discipliná-los os pais que amam a Deus de todo o coração transmitem sua fé a outra geração a a a Legenda Adriana Zanotto